O cara tá cabreiro, velho, na chuva, o cara é bom, tá na chuva, malandro Fala sério Esse é louco de verdade O cara tá cabreiro Caralho, velho Ah, moleque Detalhe que fica na chuva, velho, esse que é o detalhe O cara tá cabreiro O cara tá cabreiro O cara tá cabreiro O cara tá cabreiro Esse é louco de verdade Olha, o cara é louco de verdade O cara tá cabreiro Não deu O que ele queria fazer não deu Mas vai fazer de novo O cara não põe o pé no chão, velho O cara não põe o pé no chão, velho Agora ele vai fazer Será? Caraca, velho Caraca, velho Peraí, quem que eu filmo agora? Ela vai dar água pra ele, é isso? Ela vai parar ele e vai dar um RL e dar um beijo. Será? Eu acho que ela vai dar água pra ele, é isso? Eu acho que ela vai dar água pra ele, é isso? Será que ela tá com frio, velho? Eu tô machando de frio e essa daí é pelada. Pelada na chuva, velho. Fala sério, essa chuva tá caindo como um cubo de gelo, velho. Eu tô tremendo de frio. Eu tô tremendo de frio.